Axé meu povo, então vamos agora aqui ó, vou passar pra vocês aqui, a gente vai fazer na prática tá? Uma oferenda para as moças, para as pombogiras, tá bom? Para as nossas grandes marias aí, as nossas pombogiras, tá gente? Então o que que vai ser necessário aí, que vai ser preciso tá? Para tá fazendo essa oferenda para as pombogiras, então vamos lá. Eu não vou mostrar a marca do cigarro, mas também não dá. Ó, cigarro filtro vermelho tá gente? Ou cigarrilha, ou charuto, tá? Pombogira também usa charuto. Vamos precisar também de rosa, ou uma, ou três, ou sete rosas vermelhas, tá? Uma, três, sete, ou vinte e uma pimenta, tá gente? Eu tô usando só uma, tá? Nessa série de vídeos que eu tô fazendo de oferendas aí. Eu tô aqui no Vale, tá? No santuário, né? Santuário de Umbanda, tá? Nacional de Umbanda. Então eu tô fazendo oferendas aqui para os filhos também, então. Gente, eu tô usando poucos materiais, tá? Por isso que só tem uma pimenta. Porque eu tô fazendo oferendas dos filhos, de alguns filhos aqui, tá? Algumas oferendas que são necessárias, ser feitas, tá? Então, quando, prefiro que falte para mim do que falta para eles, tá? Então, a oferenda deles lá está completa. Aqui também não está, não deixa de estar completa, tá? Mas em vez de usar sete, eu tô usando só uma, tá bom gente? Então, já mostrei para vocês o cigarro, o filtro vermelho, ou cigarrilha, ou charuto. Uma pimenta, uma rosa vermelha. Champanhe, tá gente? Champanhe, pode ser a vermelha também, ou a prata, tá? Um alguidar. Vamos precisar também, tá? De uma maçã, tá gente? E também groselha, tá? Então, vamos lá na prática aí, fazer esse padezinho aí, simples, para as nossas marias, para as moças, tá? Então, vamos lá. A farinha pode ser branca ou amarela, tá gente? Tô usando a branca. Bom, aqui tá o Aguidar. Vamos lá, joga a farinha. Tá? Tá? Feito isso, gente, o que a gente vai fazer agora? Vamos abrir essa champanhe, tá? Parou aí, pombogira. E quase estoura na mão. Tá ó, então tá aqui. Vamos jogar aqui essa champanhe, aqui dentro ó, um pouco dessa champanhe, tá? Ela vai espumar, tá gente? Gente ó, é normal, tá? Vamos jogar também groselha, tá gente? Tá aqui, viu ó. Ó. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos manipular isso aqui, tá? Do mesmo jeito que eu já mostrei na oferenda dos Exus. Aqui a mesma coisa. Vamos manipular isso aqui e vamos seguir, né? Com os nossos pensamentos, pedindo, fazendo nossos pedidos. Não esquecendo também de agradecer, tá? Temos que ser grato também. Não é só pedir não, é agradecer, tá? Vamos manipular. Joga mais um pouco. Mais um pouco de champanhe. Vamos jogar também mais um pouco de groselha, tá? E vamos manipular isso aqui. Vai fazendo os pedidos de vocês, tá gente? Só lembrando que pão bojira não é só pra ficar pedindo homem, tá? Ou pedindo mulher ou pensando na parte sexual da coisa, tá gente? Elas ajudam? Ajudam sim também, tá? Mas muita gente liga a pão bojira a essas coisas. Vamos mudar esses pensamentos aí, tá? Pão bojira não é isso aí não. Pão bojira trabalha o nosso interno, tá? Tanto do homem quanto da mulher. Vamos manipulando isso aqui, tá gente? Fazendo os pedidos, tá? Não se esqueça de fazer os pedidos. O que for caindo aqui não tem problema, tá gente? Pedindo a gol também as pão bojiras. Não estou expondo, tá? Estou ensinando como cultuá-las, tá bom? Não é falta de respeito isso aqui, tá gente? Eu sou um cara brincalhão, vocês sabem. Mas eu não brinco consagrado, tá? Tá aqui, gente, ó. Vai ficar assim. Agora o que a gente vai fazer? Vamos usar aquelas maçãs, tá? Que eu cortei. A maçã você pode cortar em quatro. Como eu fiz aqui, tá? E vamos enfeitar esse padê. Tá, gente? Então está aqui, ó. Certo? Então agora vamos pegar a rosa. Sempre que você for oferecer uma rosa, tá? Para pombogira ou até mesmo para orixá rosa branca, enfim. Se você for fazer com o talo e tudo tira o espinho. Nunca ofereça nada para nenhum orixá ou pombogira com espinho, tá? Aqui não vai ter necessidade porque eu vou usar só a pétala, né? Assim que se fala. Tirar essa redinha aqui. É, eu falei dos espinhos aqui. A Camila, minha esposa, está falando dos espinhos, né? Tá, gente? Está aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui no meio, tá? Ó, gente. Está aqui. Acabou, pai Ali? Não, não acabou ainda não. Essa pimenta aqui, gente. Eu vou cortar ela em três, tá? Ou em quatro. Tá, gente? Cortei elas aqui, a pimenta. Uma pimenta, né? E aí que eu vou fazer? Vou espetar aqui também. Aí é a gosto, tá? Vocês fazem. Agora, gente, eu vou regar, tá? Eu vou regar essa groselha, tá? Bom, 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 bom. Pombogira, mojo, bala, roie pombogira. Um problema aí? Hã? Algum problema aí? Não, eu sei se encaixou ali o banco, foi. Gente, tá aqui, ó Ó, esse é o padê que eu vou fazer Pra moça, tá? Tá aqui, ó, pras pombogiras Vou tentar mostrar mais de perto Depois eu tiro uma foto, tá? Caiu aqui, cagou Aí, gente Eu vou pegar, tá? Essa champanhe, tá? E os cigarros E isso vai ser lá na hora Eu coloco num copo E os cigarros eu acendo sete Coloco também dentro desse alguidar, tá? Deixa eu mostrar aqui E aí O que é isso? Não sei se dá pra ver aí Peraí, peraí, peraí Ó gente, tá? Eu não vou virar muito aqui, senão vai Aí lá eu acendo esses cigarros, tá? Aí coloco lá Um copo de champanhe E a vela vermelha Ou vermelha e preta, tá? Ou branca, aí a cor que vocês quiserem usar Tá bom? É isso aí